E palavras podem transformar Eu sei com segurança Que existe um só caminho Que pode garantir a minha salvação Mas às vezes eu me sinto No sentido do Senhor E não se me espalha sempre a minha fé E eu pensei muito bem Se eu reconheço Em algum lugar eu estou Longe de Deus Sempre O meu coração quer estar Em seus braços de amor Sei que sou que a ser tudo Pra aquecer meu coração Quando o rio da noite me chegar Mas existe um só caminho E perco a esperança Mas ele transformou em um forte vencedor Milagres que eu não via E coisas tão singelas Dornaram-se expressão Do seu tão grande amor Entre todas a alma espela É a rua de cruz Pra percoar pecados como o Deus Mas por onde padeceu o meu Jesus Se eu recorrer a esperança Tem a rua da cruz O meu coração quer estar Neste braço de amor Sem desculpas Muitas vezes eu fugi Te rejeito Te rejeito E entrego-me Eu te vejo as coisas Resolva então Meu braço de coração Eu te vejo as coisas Eu te vejo as coisas Em algum lugar Eu te vejo as coisas Eu te vejo as coisas Longe de mim Eu te vejo as coisas Então eu te vejo as coisas Amém Nesse momento nós iremos estudar a nossa última música da noite